A situação, que já era preocupante, piorou nos últimos dias. A praia precisou ser interditada por tempo indeterminado, por causa das fortes ondas, que já chegam a uma altura de mais de um metro, e o avanço do mar nas calçadas, que já chegam a um raio de quase 400 metros. A população está preocupada, pois a região vive do turismo, que fica comprometido por causa desta situação. As cidades de Anchieta, Marataízes, Piúma, Linhares, passam por situação idêntica à de Meaípe. As autoridades já estão avaliando o local para tomarem as devidas providências.